Olá, tudo bem? Que ótimo que você acessou o nosso canal do YouTube. Eu quero falar pra você um pouquinho do livro Coaching com Enneagrama. Eu quero falar do Enneatipo número 7, O Aventureiro. E quem traz várias dicas sobre esse Enneatipo é o João Luiz Cortez. Confira! O Tipo 7, como todos os seres humanos, traz infinitas possibilidades e infinitos desafios para você, coach ou educador. A leitura desse capítulo começa a te ajudar a desvendar um pouquinho quais são os melhores caminhos ou pelo menos algumas opções, algumas sugestões e algumas considerações que poderão ser a grande diferença que fará a diferença na sua missão de ajudar essas pessoas nas suas trilhas de desenvolvimento. Eu espero que a leitura, não só do capítulo do Tipo 7, como do livro de uma forma geral, seja um grande passo na sua jornada na construção de um mundo melhor ao transformar, ao ajudar a transformação de pessoas. Uma boa viagem!